Como amigo, ele falou que estava com depressão, e aí ele foi para minha casa e aí, infelizmente, aconteceu dele fazer aquilo tudo, entendeu? Eu não queria nunca contar isso aí, mas aí falou que eu tinha várias mulheres em São Paulo, falou para mim, a própria mulher, e depois cantou a minha mulher, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, eu fiquei muito decepcionado, a minha mulher é muito séria, uma serva de Deus, esperou ele ir embora e aí me contou tudo, mas foi uma coisa que ficou em dúvida, quase que termina o meu casamento, como é que ele vai falar uma coisa, eu tinha várias mulheres que eu gastava meu dinheiro todo com prostituição, e aí, e depois ainda cantou a minha mulher, mas eu não fui o primeiro, porque teve outros humoristas também que ele cantou, que falaram comigo na época, mas está perdoado. Cara, eu me lembro de uma cena, Fábio, assim, isso é um assunto que eu pedi para o Pedro tocar, porque é um assunto muito sério, né? É claro que o Pedro perdoou, mas foi um ano, assim, e o Pedro estava com muito ódio, assim, eu via o Pedro muito, muito, de uma forma que eu nunca tinha visto, né? Porque o Pedro é um cara muito bacana, um cara muito do coração maior do que ele, como eu já falei no início, um cara do bem e tal, e o Pedro era muito triste, o Pedro dizia, se eu pegar ele aqui, eu mato ele aqui, eu sou capaz de... O Pedro foi falar com a diretoria da Record naquela época, e assim, eles passaram a gravar um dia separado do outro, eles não podiam gravar juntos, e aí eu lembro que um dia eu estava no camarim com o Pedro e com o Maguila, e aí o Tiririca passou, cara, esse homem, ele se transformou, cara, ele levantou e queria ir bater no Tiririca, aí eu, como é que eu ia segurar um negão desse tamanho aqui? Não tinha como, né, meu irmão? Quando eu levantei, aí eu digo, não, Pedro, você não vai não, aí Maguila passou na frente dele e disse, você não vai de jeito nenhum, Maguila que segurou o negão, porque ele queria ir lá, e assim, seria uma coisa muito ruim para os dois, né, porque o Pedro iria se prejudicar profissionalmente e também iria prejudicar o Tiririca, e aí terminou que isso o Tom conseguiu fazer uma... Mas todo mundo ficou, o Shaolin ficou revoltado, o próprio Maguila ficou revoltado, o Alexandre Frota ficou revoltado, você ficou... Eu fiquei, até hoje eu sou meio assim com ele por causa disso. É porque eu perdi aquela confiança, eu acho que o amigo, quando trata-se de família, família é a coisa mais sagrada do mundo, eu nunca pensei, eu nunca ia tocar nesse assunto, né, você vê quantos anos faz. Foi uma das tristezas que eu tive, assim, no meio artístico, né, foi a única tristeza que eu tive na minha vida, no meio artístico, foi essa decepção. Você esteve com ele pessoalmente depois disso tudo? Sim, depois, aí um ano depois, eu estava sentado no Hotel Holiday Inn, lá em São Paulo, eu, o Neguinho da Beija-Flor, aí estava lá, ele chegou chorando, o Tirulipa trouxe, o Tirulipa e estava muito arrependido do que fez e tal, e ele quer te pedir perdão, pelo amor de Deus e tal, em nome da nossa amizade aí, foi, trouxe, ele se ajoelhou, pediu perdão e tal, e chorou. Aí o Neguinho da Beija-Flor ficou espantado, estava assim e tal. Aí eu falei, não, você está perdoado, né, mas a amizade nunca mais vai ser a mesma, né? Eles eram amigos, cara, assim como nós somos amigos, eles eram amigos, ele, o Chaulinho, o Tirulipa, eram muito amigos, porque eles estavam todo final de semana gravando, né? Depois surgiu o Tirulipa lá e tal, mas eles eram muito amigos, muitos parceiros, né, cara? Então foi uma coisa muito decepcionante, né? E aqui a gente só fala de felicidade, esse podcast foi criado para isso, né, Fábio? Essa é a ideia. Mas é um momento para a gente poder falar também de perdão, né, porque depois de uma situação dessa, o Pedro perdoou, né, de verdade, está perdoado, por isso que ele está contando, né, porque perdoou, e eu acho que a felicidade, ela parte do pressuposto do perdão, né? Você fala muito disso também, né, que se a gente não consegue perdoar, cara, você não consegue ser feliz. É que, naquela história, quando você está odiando alguém, você está tomando um veneno, é como se você quer matar o outro e você que toma o veneno, porque o mal fica ali dentro de você, fica remoendo, remoendo, você olha para a pessoa, vem tudo de novo. As pessoas são fracas de espírito, né, deixa o espírito do mal entrar, entendeu? Como é que eu sou? Sou amigo do Rossini, né? Amigo de muitos anos. Aí eu vou na casa do Rossini, ele me chama, me convida, aí eu vou com segundas intenções, para cantar a esposa dele, pô, isso é coisa do demônio, nenhum demônio tem coragem de fazer uma coisa dessa, está me entendendo? Não tem lógica você desrespeitar, pô, a esposa de um amigo, pô. Dentro da casa dele, né? Dentro da casa, foi, entendeu? Então isso aí, aí aquilo dali, se eu pego assim, se a minha esposa tivesse me contado na hora, ali, entender que ela foi sábia, ela me falou depois que ele foi embora, olha, ele contou, falou isso, 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 e depois ele me encantou. Eu falei, ele te encantou, cantou, e falou isso, 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 isso. Se eu pego, aí, meu irmão... Ele, de repente, estava muito transtornado assim. Estava, 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 estava. Fiquei um ano, um ano para sair esse ódio, graças a Deus, estou livre, né? Então tome mais um vídeo aqui, para a gente poder chegar na parte final aqui. Eu nunca contei isso em programa de televisão nenhum. Eu sei, eu sei disso, eu fico muito honrado de você ter contado aqui para a gente, para os nossos web telespectadores, para que as pessoas saberem, né? E assim, ele pode ter mudado, a gente espera que ele tenha mudado, né? O Brasil todo é fã dele, inclusive nós. Um grande profissional, uma pena. Mas é uma situação que a gente realmente precisa relatar, né? Porque é para depois que um dia acontecer, não sei o quê, mas, porra, a gente sabia e não falou, né?